Estamos aqui nos reparos finais da UPA 24 horas para te lembrar que só falta um dia para a grande inauguração. É isso mesmo, já é amanhã a entrega tão esperada pelos moradores do Jardim Revista. E para saber tudo que a região norte vai ganhar com a entrega desse equipamento, continue aqui com a gente nesse resumo semanal especial. A UPA 24 horas será inaugurada neste sábado a partir das 10 horas aqui na rua Guarani nº 200 no Jardim Revista. Mais de 230 funcionários irão compor o time, com mais de 12 médicos todos os dias nas áreas de ortopedia, pediatria e clínica médica. A nossa expectativa é que a UPA realize 11 mil atendimentos por mês, descentralizando a demanda de outras unidades de saúde. E o sonho se torna realidade, com mais de 20 leitos, duas ambulâncias e uma farmácia satélite. É Dani, essa UPA 24 horas promete. Isso mesmo, Gê. E lembrando que todos os atendimentos realizados aqui são de urgência e emergência. Nos vemos neste sábado. Tchau!